Galera Tô passando aqui no início do vídeo Pra divulgar o canal do Ikinose Play Ele participou do vídeo aí E ele reiniciou o canal Ele era o Junior Craft Agora ele é o Ikinose E eu tô pedindo pra vocês passarem o canal dele E eu ainda peço que vocês deixem o like Porque o Youtube só manda a notificação Pra quem deixa o like Então E também desculpa pelo Áudio ruim Do Júnior Então Falou Fala galera Beleza que tá falando aqui É o Elisabeth 5 Mais um vídeo Aqui para o canal E bom galera Dessa vez eu tô trazendo Mais um episódio da nossa série Única E preferida do canal Não é única Porque agora tem a série de Skyblock Aí no canal Se você não viu Vai dar uma olhada Então Nesse episódio eu estou aqui com O Ikinose Play Dá um oi pra galera aí Fala aí galera Quem tá falando aqui É o Ikinose Play E bom galera Hoje a gente vai fazer Como está no título Um Porto Sim Um Porto Yes Um Porto bem baratinho E a gente já vai pegar Uma madeira de pinheiro ali Que nós é body beat Bora, bora, bora Bora lá, bora lá, bora lá Tem madeira aí velho Tem madeira assim Não Isso aqui Isso é pobre Seu pobre Por isso que a gente vai pegar A madeira Pobre Voltei aqui E já Domou os lobos aqui Danados Estou aqui os teus ossos Pra tu domar o teu lobo Já domou ali o meu lobo Ah, então o meu tá aqui Ó A lobinha E o lobão Deixa eu dar um pouco de carne pra eles Pra ela Ó, bora, vamos cruzá-los Oi, vamos ver Vai, cruza, cruza Vai, vamos Oh Eles são viados, é? É, o meu É, o meu É, o meu A minha mãe Ela é assim Eita Eu sei Bora pegar aqui as madeiras Porque esse posto vai precisar de muita madeira Muito, muito, muito É, muito, muito, muito Mesmo se você ter visto o posto Quer dizer, posto ou não? Posto O que que a gente vai fazer? Porto Tá bom Tá bom? É Galera, hein Galera, só me indica Se você pode ligar no meu canal Que vai estar na descrição Aham Sério? É, eu sei Que vai estar Não é meu, né? Eu coloco na descrição E se eu quiser escuro E se eu quiser escuro o seu Já lá E se eu quiser escuro o seu Oi, que louco Relaxe você, rapaz Tu não tem machado, não? Pode deixar Pode ficar sem trabalhar mesmo Agora eu tenho dois cachorros Só um Tenho dois Nossa Mas quando a gente sai do trabalho É no estante e vai dormir Eu vou passar aqui no livro Beleza? Por aqui Eu sei, eu vi vários Aqui, ó Ah Peraí, viu galera Vou fazer como eu posso Pronto, bem melhor, né? Pra vocês Eu sei Eu sei Sobe Estou destruindo aqui as árvores Então eu vou destruir a floresta amazônia Por isso nós estamos sendo procurados Aí nós escondemos nessa fazenda aqui Galera, esse lado do Juninho é tão invejoso, tão invejoso que quando o meu toca a notificação dele toca também É a verdade É, é muito É, você que é doidão 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 é você É mesmo, é? Você tem quantas madeiras? Eu tenho um pack e vinte É, eu tenho um número Hã? É que eu tenho um número Ah Ah, vê esses carinha que joga futebol É, o Irel, ele é um nerd Ele não joga futebol E só porque ele não joga futebol Ele quer dizer que eu sou nerd? Acertou, miserável Ele só vai ficar de menino Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, seu mentira Obrigado Tua que me falaram O que ela ainda fala? O adoro Tua que me chame Eu só fui morrer Tua que falaram Eu sinto que eu sou nerd Pai, Jonathan Nossa, que mentiroso Você que é mentiroso, tem um nerd aqui Pronto, já pegou o padeiro aqui Já pegou o padeiro Podemos ir embora Podemos ir embora Só que com os pés Doze? Dois pés Mas eu não tenho dois pés Bora, deita aí Eita, os cachorros estão em cima de mim Ai, ai, ai Oh, viado Vou dormir na varanda É? Oh, desculpa cachorro Oh, ele sai correndo Estou dormindo Galera, vamos lá para o porco É o que o Julio fez aqui na porta Nem tendo um cachorro Por que que aí você está procurando? O que quer? Ah, ah, ah Tá? Tá? Vou bater no teu cachorro? Quer ver? Eu sei. Desculpe então. Bora descer? Eu mexo com o corpo, mas não é porque não é descalço. Ó, pelo menos eu tô safado. Que marca? Nada. Ah, tá bom. Deixa eu ver o chapéu da Nike. O chapéu da Nike? Você achou ele? Uma rola ou um chão de carroso? Tá bom. Ah, tá bom. Quanto é o Gingis? Tô fazendo aqui madeiras Galera, eu vou fazer aqui o tanto de coisa que a gente precisa E eu já volto Galera, voltei Aqui E bom, galera Tá, e o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui já Né? O teu que é muito invejoso O teu celular é muito invejoso Assim, ó, segue Vai colocando assim, ó, nas bolas Assim Não, não puxa mais pra esse lado aí não Tá bom, até aí Vai deixando assim Na frente desses Aqui, ó Não, tem que colocar na parte de cima Por isso que é mais difícil Coloca aqui, ó Vai colocando assim, ó Pra deixar mais grosso, tá ligado? Até chegar aqui, ó Tu faz, tu vai colocando até chegar aqui, ó Vou chegar aqui, tu Tá? Galera, então Fiquem com a Time Lapse Falou Então, galera O gravador não gravou a Time Lapse Mas o porto Ficou desse jeito Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa o like Como eu pedi no começo E Falou Fiquem com a Time Lapse Fiquem com a Time Lapse Fiquem com a Time Lapse